Seu Rolando Lero, amado mestre, fosse eu um cãozinho e vós não, gostaria que fosseis meu dono e eu vosso cãozinho de estimação. Olha aqui, seu Rolando, eu hoje, não sei porquê, mas eu não tô muito animado pra escutar poeminhas de meia tigela. Sei porquê, não sei, não sei, não sei. Data vene, amado mestre, não concordo com poeminhas de meia tigela. Estáis falando com um poemista consagrado. Acabo de ser premiado num concurso. Imagina? E versos. Aí me surpreendeu. Vós permitiríais que eu repartisse convosco e com os meus colegas todos essa minha humilde, porém, premiada obra. Não, ainda que atrase um pouco a aula, não, ainda que isso aconteça para incentivar a literatura, eu faço até questão que o senhor olheia. Leia, leia, seu poema. Muito graças. Com licença, colegas. Por favor. Ah, não. Cuidado, cuidado, que é uma obra muito frágil. Cuidado, ajudem-me a segurá-la. Está escrita a mão ou a máquina, ou você que está perto, Paulo, cintura? Está mal, está mal. Na mãozona mesmo. Lê está grande ou lê está pequena? Lê está pequenininho. Lê está pequenininho, meu Deus. Então é coisa para hora e meia, no máximo. Não, não. Hoje não tem a de navegar. Meu nome é Lero, e antes Rolando. Quando vou à escola não fico boiando. Graças ao mestre, o belo Raimundo. Garboso tutor, o melhor do mundo. E isso, isso ganha um concurso? Mas saiba, seu Rolando, que... Claro que meu nome é Nonato e antes Raimundo. Quando vou à escola, fico aturando um certo aluno de nome Rolando. Cor do aprendiz, o pior do ano. O senhor tem certeza que ganhou um prêmio com esse verso? Absoluta certeza, mestre. Só por curiosidade, qual foi o prêmio? Bom, na verdade foi um prêmio de consolação. Ah, bom, bom. Aí podia ser, está certo. Alguém mais ganhou o prêmio em alguma coisa aqui? Olha, 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 olha. Vamos, seu peru. Eu ganhei um primeiro lugar em 1989. Foi num concurso das pernas mais bem torneadas, realizada lá em Vila Isabel. Eu tirei o primeiro lugar e ganhei por um ponto de diferença da Cláudia Raia. É mesmo? Quer ver? Mostra um pedazinho? Ou dá só uma pala. Mas tô de meia. Tá de meia. E a senhora, dona Gacilda? Eu também ganhei em concurso, foi lá em Maceió, de fôlego. Eu beijei 117 homens sem respirar. Eu saia de uma boca, partia pra outra, na outra, na outra, na outra, 117. Imagina. Deixa eu falar que esses prêmios estão muito esquisitos. Mas vamos a sua pergunta, Zola. Eu ganhei um prêmio também. Ganhou? Qual foi? Frequência. Maior frequência. É, o senhor vem muito. O senhor fala pouco, mas vem muito. Pois não, diga. Com licença. Pois não. Eu ganhei um elogio lá na desgarrada, onde eu faço meu show. Ah, ganhei um elogio? Pois, um senhor chegou junto de mim e disse, sabe que tu és muito tesão. E aí eu falei, perdão, mas não posso dizer o mesmo do senhor. Faça como eu disse nhe ele, minta. Ah, eu já... Senhor Ronaldo. Sim. Após este breve intermezzo, vamos voltar à nossa pergunta. Eu vou falar de Pedro Américo. Pedro Américo foi para Paris e se matriculou onde? Poxa, como estou feliz, amado mestre. Alvísceras. Alvísceras. Então o Pepe conseguiu embarcar. Conseguiu apanhar o avião, isso é muito bom. Pobrezinho. Ficou, olha, não sei quantos dias de pé na fila do aeroporto. Parece que já tinha até apanhado varizes, uma coisa terrível. Mas agora finalmente embarcou. Estou contente. É, mas acontece que ele provavelmente foi de navio. Pedro Américo. Pedro Américo. Ah, coitado. Não, coitado, porque o Pepe tem um enjogo, um negócio de navio, ele não consegue. Eu não sei como é que ele vai fazer essa viagem. Ele enjoava em navio, então, navio, mar, lagoa, lago. Até na piscina do clube municipal ele chegava a enjoar. Na banheira de casa ele enjoava. Pepe disse que estava fraco, muito fraco. Foi fraco. Enjou, eu quero voltar. É, mas chega de enrolação e também não interessa o modo pelo qual ele foi a Paris. Como é que ele foi a Paris, de que modo ele foi, de que jeito, não interessa. Quer saber aonde ele se matriculou? Amado mestre, teria ele se matriculado num curso de expressão corporal? Sim, porque o Pepe andava meio, meio, meio preso, contido, entende? Então, naturalmente, ele foi fazer um curso para... Sim. ...como a ser o Marcel Marçot. Talvez, talvez. Talvez. Não, não foi. Teria ele, então, se matriculado num curso de culinária? Sim, quem sabe a comida francesa? Quem sabe preparar uns pratos deliciosos? Alguns pratos, talvez, até com brioches. Não. Não. Asqueroso. Asqueroso. Asqueroso interestadual. Asqueroso no Rio, asqueroso em São Paulo, asqueroso em Belo Horizonte, asqueroso nas três principais... Eu vou lhe dar uma dica. Muito obrigado. Não devia. Mas vou lhe dar. Pedro Américo, primeira vez que fui para Paris, matriculou-se no Instituto de FI... 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 Capitei. Capitei a vossa mensagem, meu intelectual guru. O Pepe matriculou-se num curso de fisiculturismo. Porque ele estava insatisfeito com aquele corpinho franzino e resolveu, então, fazer um... ISSA! Para desenvolver a musculatura. É. É. ISSA! Saiu dele que ter receio. Entra no ter receio. Uh! Francês, é claro. Francês, naturalmente. O senhor está de um... O senhor, além de mais, está ficando cínico. Oh! O senhor está ficando cínico. Isso é dinheiro de mais que está ganhando. E está ficando... O senhor me deu nome, eu me ajude. Pedro Américo, em 1858, com uma bolsa de estudos concedida pelo imperador Dom Pedro II, foi para Paris, onde matriculou-se no Instituto de Física de Gano, na Academia de Belas Artes, e também na Sorbonne, onde conseguiu carta de bacharel em ciências naturais. Eita diabo! Um fôlego só. Você viu? Foi um fôlego só. Mas eu queria ter um filho assim. Assim. O senhor está atraente. Nem tanto, mestre. Ah, elegantíssimo. Nem tanto, mestre. O senhor está um dandy. Não me encabule. Joãozinho, 30. A minha amiga foi!